E aí povo do YouTube, voltamos aqui agora com Left 4 Dead 2. Novamente comigo, meu filho Arthur Moreira. Fala aí, negada. Pegamos uma fase aqui que a gente nunca foi antes. Bom que com certeza deve sair alguma coisa engraçada aqui no meio do percurso. Fazinha do Left 4 Dead 1, inclusive. Reloade! Cuidado! Caraca, o que é? Ai, pode atirar em mim? Foi sem querer que a arena. Caraca, a bomba. Olha, tem uma magma aqui. Como é que pega? Vou pegar. Vou pegar as mãos. Que é isso? O cara do ali morna. Olha, subindo aqui. Aonde? Batei. 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 A. Tá pegando fogo, bicho. É, tá pegando fogo em mim também. Cá. O que é isso? Um tanque? Ele estourou alguma coisa em mim. Tô cagando. O que é que tu tem na mão? Explinado. Ah, muito útil. Um sniper aqui. O que aconteceu? Tem munição infinita esse negócio aqui? Tem munição infinita esse negócio aqui? Tem munição infinita esse negócio aqui? A pistola não tem. Francis, você pode querer curtir. Eu sei que nós temos que mover, mas eu tenho que curtir. Nossa, eu nunca joguei esse mapa. Nossa, a mulher tá me curando. Olha o bicho querendo pular em cima de mim. Caraca, o HP aqui desce mais rápido do que no 2 normal. Olha o nosso aviso. Peraí que eu botei fogo. Será que foi que eu botei fogo em você? Peraí, peraí, peraí. Tá colocando fogo nos bichos ao meu extintor. Tô sacando fogo nos bichos. Ai, vomitou em mim. É feidado. Pega, puxa a sniper. Guarda esse negócio. Colocando. 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 Olha o cara ai, ai, socorro. Está fazendo coisas aqui com minha cabeça. Foi ruim? Foi ósseo Peguei um taco de beisebol Deixe-me te curtir Bora Fiquei alguém arrombando alguma porta Peguei uma pipa Está lá na frente Um avião aqui caído Isso aqui é pra ver Relaude! Reloadando! Temos uma batalha aqui! meu canal uma catana aqui abri aqui bora bora para a ação para a ação espera um pouquinho o cara dobratão bora 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 quer para a gente descer? é o único lugar que tem tem uma armada aqui ah maravilha o máximo que eu joguei dessa parte aqui até essa parte uma coisa deliciosa naquela porta eu quero nem saber o que é ela nem demora para abrir eu aposto que é um tanque surpresa bora 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 Dê o primeiro socorro, Juza! Ué! Ué! Ah, e quando é granada não buga, né? Ahn... Aqui uma MP5. Meu Deus, socorro! Tô tomando tapa. Ahn... Cai fora mesmo? Tá divertido. Haha, que bom. Uh! Ahn, meu Deus! Tão invadindo! Como é que deixa isso aqui? Ahn... 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 é isso aí galera valeu se despede aí Arthur falou falou até a próxima